A chapa de pedra sabão e olha que espetáculo, a cabecinha esquenta e a chapa fica quente mesmo Olha, o rato fica sopro viu Vamos amehar um alho aqui agora, vamos amehar um alho aqui agora que é tudo que bom Pensa num cheirinho bom pra isso aqui, gente É pão, mas é pão simpático Aí pra ficar mais rico agora, fechou a pobre em cenoura Aí ficou top Essa aí é pra você viu Patrícia Como não vai dar pra gente encontrar hoje, no final de semana nós vamos fazer uma chapa dessa aí pra você Tchau Tchau